E Natália, agora a gente vai chamar uma reportagem, já finalizando aqui o nosso programa, sobre um trabalho que é realizado aqui na região, que é o Instituto Tartarugas do Delta. Há mais de 20 anos realizando esse monitoramento nas nossas praias. Então você confere agora na reportagem esse trabalho muito especial que é realizado aqui em nosso litoral do Piauí. Coloque na tela. Já são quase 20 anos trabalhando na conservação das tartarugas marinhas no litoral piauiense, além de educação ambiental e campanhas de responsabilidade social. Esse é o Instituto Tartarugas do Delta, em Luiz Correia. Desde 2007, o Instituto realiza monitoramento de praias do Delta do Parnaíba. A temporada reprodutiva de tartarugas marinhas na região ocorre entre os meses de janeiro a julho. Durante esse período, as equipes monitoram desovas, os ninhos, a marcação das fêmeas e a soltura de filhotes. O litoral do Piauí recebe visitas de todas as cinco espécies de tartarugas que vivem no Brasil. E três delas têm as areias do estado como berçário, onde fazem centenas de ninhos todos os anos. E por isso, é um trabalho que conta com o total apoio da comunidade. Dentro das ações de conservação realizadas pelo Instituto Tartarugas do Delta, além do trabalho de monitoramento de praia, educação ambiental e ações com a comunidade, a gente pede muito a colaboração das pessoas, atores sociais, quem frequenta a praia, mora na praia e visita, caso encontre algum animal que entre em contato com a equipe, pelo telefone 86-9968-0197, é o nosso contato, para que a gente consiga fazer o atendimento e o resgate, principalmente quando a gente está falando de animais vivos. As equipes também realizam o monitoramento de praias, em caso de encalhes. E nesse segundo semestre, as ocorrências tendem a crescer, com o aumento dos ventos na região. Por isso, o Instituto conta com uma estrutura para receber esses animais, seja tartarugas ou pequenos cetáceos, como baleias, botos e golfinhos. Então aqui a gente trabalha com reabilitação de animais. A gente vai ter uma área destinada para tartarugas, outras como está aqui atrás para mamíferos marinhos e também para aves. A gente trabalha com reabilitação, a gente também trabalha com a parte, caso o animal seja encontrado um encalhe morto, a gente faz o procedimento de necrópsia para tentar identificar a causa-morte desses animais. Então a nossa equipe sempre está em campo, buscando ver se ocorre algum encalhe, e principalmente nesses períodos de agosto, para frente, como é esse período de vento mais forte, esses encalhes têm maior frequência de animais vivos. O Centro de Despetrolização e Reabilitação de Animais Marinhos do Instituto Tartaruga do Delta conta com triagem, ambulatório, lavagem, setor de nutrição e reabilitação. E falando em reabilitação, vimos de perto o manejo de uma tartaruga verde, resgatada pelas equipes na praia da Carnaubinha. Então pessoal, durante a produção dessa matéria aqui em Luiz Correia, o Instituto foi acionado para fazer um resgate em uma praia aqui da região, e esse animal foi resgatado aqui por vocês, com colaboração da sociedade, Igor, o que é que esse animal foi, o que é que ele tem na verdade? Ele está com alguns tumores, em decorrência do lixo, o que é que aconteceu com ele? Esse animal é um exemplar de tartaruga verde, como a gente falou mais cedo, então assim, o que é que esse animal está apresentando? Ele está apresentando um quadro de fibropapiloma, o papiloma é um tipo de nodulação que ocorre nesses animais, nesses tartarugas de mais predileção, tartaruga verde, esses nodules ocorrem em N partes do corpo. No caso desse exemplar, infelizmente, ele está na região ocular, então está dificultando a visão desse animal, e está nas nadadeiras, também dificultando a locomoção. São nodulos grandes que haverá a necessidade de intervenção cirúrgica, que a gente também vai estar realizando aqui no centro, no nosso setor de ambulatório. Somente em 2024, 260 ninhos foram monitorados, e mais de 18 mil filhotes foram liberados. E ao longo de todos esses anos, mais de 120 mil filhotes foram liberados. E na região, mais de 100 fêmeas que utilizam essas praias já foram marcadas. E do centro de reabilitação, conhecemos o Ecomuseu Tartarugas do Delta, local de treinamentos, onde o Instituto promove atividades com a comunidade e estudantes, para falar sobre o trabalho de conservação. Lá, são expostos diferentes pedaços de material biológico que são encontrados nas praias, como crânios de tartarugas, golfinhos, carapaças, materiais que sinalizam vértebras, partes que são encontradas durante o monitoramento de praias na região. O Erlani, a gente está num espaço aqui muito interessante, que é o Ecomuseu Tartarugas do Delta, onde você recebe a comunidade e também estudantes, para estar repassando esse conhecimento de educação ambiental do Instituto Tartarugas do Delta, não é isso? Exatamente. Essa é uma parte que a gente desenvolve atividades educativas, tanto treinamento com estudantes, diferentes modalidades, biologia, engenharia de pesca, veterinária, como comunidade local, porque a gente investe muito no trabalho de ciência cidadão. Então, a gente capacita atores sociais para que eles consigam nos ajudar no levantamento de dados, dentro do trabalho realizado de monitoramento de praia. Então, aqui você pode ver alguns elementos que nos ajudam a fazer com que as pessoas percebam situações que podem acontecer e de que forma que elas podem estar nos ajudando e atuando. Em 2016, a Tartaruga Marinha foi reconhecida como Patrimônio Natural dos Municípios de Parnaíba e Luiz Correia, sendo também reconhecida como Patrimônio do Estado, junto com Cavalo Marinho e Peixe Boa. Legenda Adriana Zanotto